Galera, tô aqui no Roblox, né? E eu estou aqui no Brookhaven. E vocês acreditam que eu descobri algumas coisas que eu não sabia? E olha que eu conheço aí o Brookhaven aqui do Roblox há muito tempo. Vamos dizer a verdade, eu conheço desde quando saiu aí o Brookhaven aqui no Roblox, né? E tem muitas coisas que eu fui descobrir só agora. Isso mesmo, uma dessas coisas é que aqui é um lugar secreto. Por exemplo, se você estiver brincando de esconde-esconde, quem que vai conseguir te encontrar aqui? É, é coisas que eu nem sabia. Calma, o que é isso? Ah, é a luz, beleza. Mas tem algumas coisas que... como é que eu posso dizer? Se você fizer aqui, você meio que vai ser... Eu acho que você já sabe o que acontece, né? Isso está acontecendo com muitas pessoas. E eu vou testar isso daí. E, bom, na verdade é bom não fazer isso daí. Porque parece que tem algumas pessoas que estão sendo, né? Calma, deixa eu ver. Por exemplo, eu vi que uma pessoa não consegue mais jogar... Como é que fala? O Brookhaven simplesmente por fazer isso daqui, olha. Pegar isso daqui, ó. E fazer isso daqui. Calma. Deixa eu ver aqui, olha. É, isso daqui, ó. E fazer isso daqui, ó. Porque, querendo ou não, isso daqui é meio que, né? Acho que vocês entendem o que está acontecendo, né? E, galera, é o seguinte. Vocês têm que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação em 5 segundinhos, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, tudo bem. Mas tudo bem, galera. O que eu quero mostrar não é isso daí. Isso daqui acho que todo mundo já sabe. E parece que algumas pessoas foram meio que banidas por causa disso daí aqui do Brookhaven, do Roblox. Então, sei lá, galera. Mas olha aqui, ó. Vocês sabem que chegou a nova atualização e eu não vou conseguir mais sair daqui. Não era isso que eu queria falar, mas eu não vou sair mais daqui. Olha isso, não estou conseguindo. Calma. Não acredito. É sério isso? Não vou conseguir mais sair daqui? Tem um jeito certo para mim conseguir... Beleza. É só eu fazer isso daqui. Qual que é a dificuldade de eu fazer isso daqui e conseguir sair mais rápido? Bom, chegou a nova atualização. Algumas pessoas descobriram nada mais, nada menos como colocar duas casas dessa daqui. Colocou uma casa e depois colocou outra casa, como se fosse uma casa de dois andar. O pessoal conseguiu descobrir isso daí. Eu consegui fazer, mas como é que eu posso dizer? Foi um outro Brookhaven. Eu já vou mostrar para vocês. Comentem aí. Vocês já fez isso? De colocar duas casas aqui dessa mesma? Por exemplo, tem essa casa. Aí a pessoa coloca outra casa ali, ó. Aí é uma casa de dois andar, entendeu? Algumas pessoas descobriram como é que faz isso daí e... É. A pessoa fez isso daí e não consegue mais jogar Brookhaven. Ué. Beleza. O que eu fiz aqui? Não era isso. Não. Beleza. Olha na onde. Eu estou dormindo. Será possível isso? O que está acontecendo? Calma. Beleza. Eu estou vendo aqui. Observando aqui para ver se eu vejo algum novo local e eu não consigo sair daqui. Aqui parece que tem alguma coisa, está vendo? Que muda a cor. Mas quando você vê aqui, ó. É como se tivesse uma luz. Calma. Está vendo, ó. Mas eu não encontro a luz onde ela está. Olha. Está vendo, ó. Em algum local aqui tem alguma coisa. Será que eu consigo ver aqui? Calma. Será que aqui embaixo talvez tenha uma passagem secreta? Acho que... Nossa. Calma. Deixa eu tentar fazer um negócio aqui. Calma. Não. Tem um jeito certo. Calma. Deixa eu ver, galera. Agora que eu parei para pensar nisso daí. Talvez uma passagem secreta. Calma. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver. Não sei. Talvez. É. Sinceramente, eu não sei se tem alguma passagem secreta por aqui. Sinceramente, eu não sei se aqui tem uma passagem secreta. Se vocês souberem, comenta aí. Antes de eu mostrar ali a casa, que eu consigo colocar uma casa aqui. Fica uma casa de dois andares. Olha isso. Um amigo meu, ele fez nada mais, nada menos que algumas coisas aqui. Não consegue mais jogar, galera. Toda vez que ele vai entrar aqui, fala que ele foi banido do Roblox, né? Aqui do Brookhaven do Roblox. E ele fez o quê? Vocês sabem que tem um local aqui que você consegue colocar uma casa, né? Deixa eu mostrar para vocês. Na onde que é. E comenta aí. Você já fez alguma coisa aqui no Brookhaven? Aqui no Roblox que vocês foram banidos, galera? Se já aconteceu isso aí com vocês, comentem o que vocês fez, tá bom? Mas beleza. Deixa eu ver, ó. Calma. Olha o que que acontece. Eu acho que vocês já sabem isso daí. É meio que... É diferente, mas muitas pessoas já sabem. E parece que algumas pessoas estão fazendo isso daí. E tá meio que sendo banida aqui do Roblox, né? Do Brookhaven aqui do Roblox. Calma. Ah, outra coisa. Parece que aqui tem uma passagem secreta. Daqui a pouquinho eu vou tentar isso daí. Calma. Aonde que é mesmo? Ah, é a casa que tem aqui, ó. Calma. Ali, ó. Tá vendo? Tem essa casa. Eu vou colocar uma casa bem aqui. E vou tirar a minha casa. E olha o que que vai acontecer. Olha isso, ó. Deixa eu vir aqui, ó. Pronto. A minha casa. Aí eu venho aqui, ó. Faço isso daqui. Que é só vir aqui, ó. Pronto. Tá vendo, ó. Aí você vai vir e faz isso daqui. E olha isso. Tá vendo o que que acontece? Você não sai da casa. E muitas pessoas estavam fazendo isso daí. Estão sendo banidas aqui do Roblox. Do Brookhaven, né? O motivo é o que meio que eu não sei porquê. Eu espero que eu não seja banido. Calma. Deixa eu... Como é que faz isso daqui ficar normal? Olha. Porque o certo, por exemplo, ó. Você colocou a casa. Aí você não quer mais, né? Olha o que que acontece. Tá vendo? Você sai da casa. E daquele jeito você continua na casa. Então eu acho que seja por causa disso daí. Mas agora, antes de mostrar a casa de dois andares que é no outro Brookhaven. Que eu só consegui no outro Brookhaven. Mas tem algumas pessoas que estão conseguindo aqui. Deixa eu ver se eu consigo encontrar a passagem secreta aqui. Será que tem como vir aqui, ó. Nesse local aqui? Hum, talvez, hein. Mas sozinho eu não iria conseguir. Agora deixa eu tentar outra coisa aqui. Eu vi algumas pessoas falando de uma passagem secreta aqui na piscina. Deixa eu ver. Ah, não tá funcionando. Não tô conseguindo colocar. Hum... Parece que não tá mais funcionando, hein. Olha isso. Eu não consigo colocar isso daqui. Tá vendo? Ó, aqui eu consigo. Mas aqui eu já não consigo. Era pra conseguir. Antes funcionava. Olha, parece que eles arrumaram isso daí. Agora não funciona mais, hein. Ó, calma. Parece que funcionou. Mas não é aqui. Deixa eu tentar colocar aqui. Ó, tá funcionando. Calma. Por que que aqui não funciona e ali funciona? Não sei. Tem um jeito certo. Calma. Olha, é mais ou menos desse jeito aqui. Vamos ver. Ali funciona? Aqui funciona? Nossa. Calma. Deixa eu ver. É, mas precisa ir do outro jeito. Tá vendo esse jeito que tá aqui? Isso daqui tem que tá do outro lado. E a gente consegue ver se tem alguma passagem secreta ali. Calma. É, não tá indo não, hein. Olha, quase. Deixa eu ver. Será que tem alguma coisa a ver do jeito que eu estou? Acho que não, né. É, não tá funcionando isso daqui mais, hein. Ah, funcionou. Não, não é desse jeito. É do outro lado. Mas deixa eu ver se aqui eu não consigo ver, ó. O que que tem? Ah, funcionou. Não, também não. Mas aqui eu já consigo ver. Olha isso. Tem algum local ali. Mas ali que tem uma passagem, tá vendo? Dá pra perceber que tem um local ali, ó. Mas ali não tá funcionando. Mas beleza. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou conseguir colocar a outra casa bem ali. Mas é o que eu falei. É no outro mapa. Eu não sei como é que faz aqui ainda. Mas tem algumas pessoas fazendo isso daí. E, bom. Vocês já sabem o que que tá acontecendo, né. Deixa eu só ir ali. Tá vendo? Ó, vou colocar duas casas daquelas dali. E tem algumas pessoas fazendo isso daí no Brookhaven. Eu não sei como é que faz. Se vocês souberem, né. Mas parece que tá sendo banidas aqui do Roblox por fazer isso daí. É o que o pessoal tava falando, tá bom? Então é isso daí. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Eu vou fazer isso daí, né. Que é no outro Brookhaven. É o mesmo Brookhaven, só que é o outro mapa. Depois eu vou explicar melhor pra vocês. E vamos ver se vai funcionar. Quer dizer, vai funcionar. Mas vamos ver como é que é isso daí. Então já volto, tá bom? Beleza. Olha, já estou aqui no Brookhaven. Pode ver que é o Brookhaven bem parecido mesmo. Mas esse daqui, ó, tem duas casas ali, tá vendo? Vamos ver como é que tá isso daí. Porque eu ainda não vi muito bem, galera. Bora ver. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu vir por aqui. Quero ver como é que ficou isso daí. E vocês podem ver que realmente tem duas casas ali, né. Mas é aquilo que eu falei pra vocês, galera. É o Brookhaven, mas é um Brookhaven diferente. Calma, deixa eu vir por aqui mesmo. Olha isso. Nossa, tem duas casas mesmo. Ah, como é que fala? A casa tem dois andares, tá vendo? Não tô acreditando nisso daqui. Olha isso. Calma. Tenho que chegar muito mais perto pra mim ver. Deixa eu subir aqui. Consigo subir aqui? Consigo. Acho que por aqui é mais rápido. Não sei. Eu acho que aquilo dali, ó, aqueles... Aquele barco. Aquele dali. Cadê? Aquele dali era pra estar ali, né. Pra você conseguir atravessar o rio, né. Isso aqui não é um rio. Conseguir atravessar o lago mais rápido. Bom, pelo menos eu acho isso, né. Não sei. Olha isso. Duas casas, galera. O que vocês acharam disso daqui? Vocês sabiam disso daí ou não? Comentem aí, tá bom? Mas era isso daqui que eu queria mostrar pra vocês, tá bom? Então é isso, galera. Muito obrigado quem assistiu até aqui, ó. E realmente pode ver aqui. É duas casas, tá vendo? Mas beleza, galera. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Falou! دim, ó. Tchau.